E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Road, o vídeo de hoje tá sensacional, vou voltar com o Megalodon, tô com saudade dele, falei pra vocês aí ó, então vamos lá o bichão aí insano aí, já vamos botar aqui pra usar aqui, já vamos partir pra gameplay aqui, vamos ver se a gente tem geminha aí galera, olha aí só, 23 pessoas doaram gemas, muito massa, olha aí só, Bruno Luiz, show, 5 gemas, e agora 66 gemas aí ó, Antonete, Douglas, a galera tá sinistra aí, ajudando pra caraca, muito obrigado galera, infelizmente ali tá bugadão ali, vamos ver qual o oceano que a gente usa aqui, vamos lá, vamos lá, vamos no oceano da Arábia aí, vamos lá, vamos ver aí qual vai se eu desenrolar aí, saudade do bichão aí, moleque, foi aquele vídeo lá no passado né, eu falei né, que eu ia trazer um com o Megalodon aí, que pô cara, vou te falar, o bichinho é muito grande cara, tamanho dele perto dos outros, nem se compara, olha lá, a culpa arrepenta geral, isso aí, o negócio é zoar aqui, brincar, entendeu, vamos ver se a gente consegue bater o nosso recorde aí, vai ser difícil, complicado, tem que jogar muito né, pra bater o recorde, e aí a gameplay fica muito grande, e a galera não consegue assistir até o final, ainda mais quem utiliza o 3G né galera, aí fica complicado, mas aí vamos devagarinho aí no sapatinho, que a gente vai fazendo uma brincadeira aí, e se der pra bater o recorde a gente vai, já vamos pra geminha aqui ó, show de bola, galera, você que tá conhecendo o canal aí pela primeira vez, até você mesmo que sempre tá, tá vendo o canal aí, deixa comentário aí, entendeu, falando o que vocês acham que eu devo melhorar nessa série aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, e aquele sininho galera, pra quem não é inscrito, e pra quem é inscrito, ativa ele galera, ativa ele pra fortalecer e ficar bonito, pô se baleão aí ficou difícil de morrer, conto com a ajuda de vocês, vamos fazer esse jogo de tubarão aqui, bombar cara, tô na dívida com vocês aí, que eu falei que ia trazer o, o do Evolution né galera, mas tô sem tempo aqui, mas vou agitar, pode ficar tranquilo, vou agitar que, aqui é tubarão, entendeu, tô fechado com vocês, não tem tempo ruim, rapaz, o que que é isso aqui, cara, essas bostinha aqui desses humanos aqui, querendo me sacanear né, só pode né, vamos lá, vamos entrar ali, opa, show, pô cara, uma parada que o jogo não tem feito, lançou esses tubarões novos, mas ele não aparece no jogo contra a gente, tinha que aparecer né galera, pra ficar uma parada insana aí, uma parada top, pô, tinha que botar o atômico, o mutante, mutante não, o zumbi né, pô, tinha que botar no jogo aí, pra ficar maneiro, entendeu, só tem o megalodon, entendeu, dos sinistrões aí, dos prehistóricos, aí, só tem o megalodon, pô, queria ver aí o, a balia assassina, a mamãezona, pô, ia ficar massa, vamos lá, olha aí, você pega geral aqui, tô brincando aí, fazendo brincadeira aí né galera, rapaz, e eu tô com aquele o filhote de tubarão, não lembro se eu coloquei ele, não acho que eu não equipei ele com aquele tubarãozinho não hein, depois a gente coloca, depois a gente coloca, próximo vídeo galera, vai ser com tubarão zumbi, valeu, tubarão zumbi pra ficar maneiro, e vamos tentar botar os tubarões no máximo, depois eu venho com uma baleia, sei que a galera curte também, mamãezona também é muito boa, mamãezona, olha isso, mais febre de ouro, show, vamos pegar aqui ó, subi aqui cara, fiquei preso ali galera, fiquei preso, opa, mega febre, rapaz, isso aqui é top, e eu vim pro lugar certo hein, justamente na hora da mega febre, eu vim aqui, que aqui tem bastante coisa, vamos ver ó, ó, esse bombom aqui ó, olha isso ó, haha moleque, show, show de bola, sapeca geral, ih rapaz, já acabou cara, explora o submarino aí, que é muito fácil, pega esse humano aqui, que tá atrasando a gente né, sem procurar letra, baú hein galera, só na, só sapecando geral mesmo, olha isso, vida abarrotada, pega esses golfinhos aí, que são carne de pescoço, isso aí, destrói geral, tem uma letra ali ó, vamos pegar essa letra aqui ó, sobe porra, não peguei mano, peguei agora, show, vamos ver se que eles estão atirando na gente, vai porra, sai daí, pega geral, aqui tinha um tubarão branco né, vamos lá, pega esses humanos aqui ó, opa, febre de ouro, caímos na febre de ouro, no lugar errado né, mas fazer o que né, não tem o que fazer, vamos lá, aqui costuma ter um tubarão branco, show, já destruímos ele, pega outro aqui, top, vamos voltar, rapaz, sai daí, que essa porra aí, ih rapaz, tô dando mole, olha isso, ô moleque, ih rapaz, vamos pegar uma comidinha aqui, senão a gente vai cair de ralo, pega o tubarão branco aqui, pegamos, show, tá pegando o regalodão, olha isso, haha, moleque, muito massa, compadre, muito massa mesmo, pega o tubarão branco aqui, ele pegou a gente, a gente pega ele de volta, pega esse aqui, rapaz, eles estão rápidos, rapaz, tubarão, não peguei ele, show, isso aí, tá pega geral aqui, top, vamos fazer a limpeza aqui, vamos sair daqui galera, vamos sair daqui, que aqui tá cheio de, daquele bombom grandão, pega esses dois tubarãozinhos branco aqui, agora ele pegou o tubarão né, mas vamos que vamos, ah, não, fui pro lado errado, pega esse bimarino aqui, bimarino não, esse barco, porra, bimarino, caralho, nada a ver, haha, pega esses humanos, pega esse cardumizinho aqui, vamos ver se a gente consegue passar pro outro lado, isso aí, vamos lá, caímos aqui, ó, show, vamos pegar eles ali, ó, show de bola galera, haha, moleque, febre de ouro, caímos aqui, isso aí, vamos sapecar geral aqui, ó, pega esse barco aqui, tem que ser de frente com ele, show, caralho, bocanhou ele sinistro agora, hein galera, cadê, baleão aqui pra salvar a gente, ó, ô cara, megalodão é muito top, muito top, vou falar pra vocês, megalodão é melhor do que o atômico, cara, pelo menos a megalodão tá num nível muito forte, pegamos dois ali, não pegamos dourado não, pegamos agora, rapaz, que que é isso, olha quando a gente já tá de ponto galera, porra, essa corrente aí maldita aí fica atrapalhando, cara, porra, show, hein, rapaz, como que vamos, essa gameplay aqui já tá gigante, né, com uma vida só o tubarão, já estamos destruindo tudo, pega os cardume, outra febre de ouro, rapaz, que que é isso, é muito bom, febre de ouro, rapaz, olha isso, haha, moleque, show, explode ele, pô, tinha que vir a mega febre, né galera, porra, agora tá ficando difícil, hein, peguei esses dois humanos aí, show, peguei esse caranguejão aqui, tá complicado, vamos subir, vamos subir pra onde tem peixe, isso aí, pouquinho a vida, pouquinho a vida, rapaz, cai aqui, morri galera, mas então vou parar aqui essa gameplay aí, eu espero que vocês tenham gostado, valeu, quem gostou, brota o like, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!